Eu desliguei o telefone e sumi Eu saí do Ceará pra voltar, botei o sol, tudo fone Longe, no lugar que não vai me achar Eu te liguei o telefone e sumi Eu saí do Ceará pra voltar, botei o sol, tudo fone Longe, no lugar que não vai me achar Listen, I know, I know, came off a little strong But I'm in beast mode, our love is long gone All I see, been a key, bunch of women in the street Look at me, head to feet, now you throw it back at me There's no regrets now, we got options Put my money into stocks, yeah, I want profit Man, I'm swimming with some mermaids, it's really awesome They really like it when I sing Hey nigga, eu te dei a ultima chance Saturado desse lance Tu me xinga, reclama, me liga, me ama e me quer a sua cama Eu, ative o irmão do avião Eu te dei em minhas mãos Então lembre-se todos os dias O nosso destino foi na conta do telefone Eu te liguei o telefone e sumi Eu saí do Ceará pra volta, botei o sol, tudo fone Longe, no lugar que não vai me achar Eu te liguei o telefone e sumi Tô saindo Ceará pra volta, botei o sol, tudo fone Longe, no lugar que não vai me achar Ligo quando posso, ainda quero insistir Um dom de fala sempre que eu não quero ouvir Deixa tudo aí que eu tô em outra cidade Trabalhando meu sonho, minha vida é um freestyle Se não gosta, não ferra com o que eu sou Minha mente não tem espaço pra ter mais um caô Então tô de partida só indo Saindo, minha noite voltando de ti E hoje eu tô offline, tô pipeline Tô peak 24k, eu tô California sunshine Eu tô tipo Bob Sap, falando com a tecla SAP Babe, invisível no NAP, sem resposta no WhatsApp E é um break time, na timeline Eu desliguei meu FaceTime, bebendo wine Ouvindo o som da Mwine 99 Take it easy so high Keep calm, I'm fine Eu te liguei o telefone e sumi T 발�et Ok Eu te liguei o telefone e imagina Eu te liguei o filtro Era comigo Nossaša Fui Montengão Obrigado.